Ocorreu nesta terça-feira em Jacareí o Fórum de Desenvolvimento Econômico. O evento contou com a participação de cerca de 50 instituições de diversos segmentos que mostraram novidades para o mercado empresarial. Do Brasil para o mundo, o desenvolvimento passa por Jacareí. Este foi o tema do Fórum de Desenvolvimento Econômico realizado no EducaMais. O fórum é a oportunidade de discutir e apresentar ideias e propostas que podem fazer a diferença no mercado. O objetivo principal é a gente levantar dados, indicadores e as ideias das pessoas que compõem aqui e estão discutindo no nosso fórum. Mas não tenha dúvida, isso aqui fomenta negócio. É network, é o relacionamento dos empresários, um conhecendo o outro. Cerca de 50 instituições participaram do evento, representadas em agronegócios, empreendedorismo, tecnologia, arte e cultura. Hoje, 2,8% do PIB brasileiro é da economia criativa. Você engloba cinema, audiovisual, música, tem uma cadeia muito grande, que muitas vezes emprega mais do que uma indústria farmacêutica. Para o presidente da Fundação Cultural de Jacareí, a economia criativa é um dos setores mais significativos para a economia do país. O que a gente quer fazer agora com Jacareí Criativa é justamente capacitar todos os nossos empreendedores criativos, ou seja, os nossos artistas, nossos produtores culturais, para que eles tenham ferramentas e planejamento para investir no seu próprio negócio. Ou seja, a gente quer usar a criatividade para gerar desenvolvimento social e econômico. Na agricultura, entre as propostas de melhoria nas plantações, é substituir os agrotóxicos utilizados nas lavouras por insetos, agentes biológicos que atuam naturalmente, sem comprometer a qualidade do cultivo. Nós estamos também fazendo um trabalho grande na área comercial da cidade. Nós iniciamos, no início desse ano, uma pesquisa, um mapeamento, para saber os hábitos dos consumidores de Jacareí. Nós queremos saber onde o jacariense está comprando e por que ele compra. Se ele compra em Jacareí, se ele compra nas cidades circunvizinhas, se ele compra na capital de São Paulo, ou ele compra online. Nós queremos saber esse hábito. Até para a gente pegar de uma forma assertiva, montar o nosso plano, para que eles consumam na própria cidade. Na escola móvel do Senai, o destaque foi a nanotecnologia. Ciência que estuda a manipulação de matérias em uma escala atômica e molecular. Equipamentos de última geração, como este microscópico de força atômica, que pode, por exemplo, aumentar em até 100 mil vezes o tamanho de uma formiga. Esses equipamentos fazem parte dos maiores centros de desenvolvimento no mundo. O que o Senai fez foi trazer um pouco desse estado da arte da ciência e tecnologia para dentro do estado de São Paulo, dentro das escolas móveis. Mas são equipamentos usados profissionalmente. Você tem aqui, nas minhas costas, um detetor de tamanho de partícula, que é muito importante na nanotecnologia para saber o quanto ela está entrando no seu organismo, se tem dano, se não tem dano. Então nós temos vários equipamentos profissionais dentro dessa escola.